Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui E hoje galera, eu sei que vocês já devem ter notado aí que saiu um evento novo, né? Que é o evento da menina lá, da skin E a gente vai tá falando a respeito dele, talvez você não saiba como é que funciona aquela roleta, né? Então a gente vai tentar te explicar aqui mais ou menos Tô entrando aqui na minha conta, conta nacional do Brasil, minha conta é a Mapontes Vamos aqui já clicar aqui no banner Só que primeiro galera, deixa eu te mostrar esse detalhe aqui, ó Último dia, tá? Pra Pantera, hoje dia 25 de maio, último dia Vou recarregando um diamante, só que não mudava de recarregar um diamante, né? Então vai ser você recarregando aí 100 diamantes 4,49 você vai ganhar a skin, tá? Ó, com um diamante, com essa primeira recarga, você ganha a skin, tá? Pra você ganhar aquela outra skin lá bonitona, aí você tem que fazer mais Que é aquela outra promoção que tem lá, tá? Mas ali é só pra você ganhar aquilo ali E também aqui o desafio anjo da batalha, que é o que a gente vai falar, tá? Então, você jogando 60 minutos, você vai ganhar a skin por um dia Por três dias, você jogar 200 minutos É isso aqui, nesse período E a mesma coisa aqui também no lança-granada Por um dia, você tem que matar 15 pessoas, você ganha por um dia Matando 30 oponentes, você ganha por três dias Vezes dois, pode multiplicar duas vezes isso aqui, tá ok? Fechou? Esse aqui eu não vou falar, galera, que esse aqui eu tô feio da vida Isso aqui, galera, promoção de caixa de arma Última chance de você obter sua arma favorita Então, é a última chance de você, de 25 a 27 de maio Você vai ter a última chance de obter essas skins aqui Então, provavelmente, vai vir skin novas de armas pra lá, tá ligado? Lá no caixa de arma Deixa eu fechar Deixa eu vir aqui em eventos Ó, eu já joguei 200 minutos, então vou coletar aqui a minha arma Por mais três dias, beleza? Pantera noturna Vintage, segue não Esse aqui também não, beleza Deixa eu só coletar aqui minhas coisas Vê se tem, tem mais nada Vamos lá, então, na loja, galera Quero mostrar pra vocês como é que funciona A questão aqui da skin Da menina lá, dessa skin aqui, ó Que é a anjo da batalha Mano, essa animação dela é muito da hora, olha só Que show, velho Tem só o capacete Tem a parte da camisa A parte das pernas E o sapatinho Como é que funciona? Obtido em eventos Vai clicar aqui Vem pra cá E aqui a gente vai falar Como é que funciona o evento Como que você pega Tá? Então tá Primeira coisa que você tem que saber Metade da roleta São coisas que não tem nada a ver com a skin Então, 50% de chance de cair já isso aqui, ó Comida de pet A skin da arma lá por um dia O cartão toque de recompensa por três dias E um ticket diamante Aí a outra metade é a skin Aí a pessoa fala assim Ah, é um giro que tenta Eu tenho chance de cair aqui Beleza, só que tem um detalhe, galera Pra você coletar o capacete Você precisa pegar três vezes o capacete Três vezes a roleta tem que cair aqui em cima Tá? A mesma coisa serve pra camisa A mesma coisa serve pra calça E a mesma coisa serve para o sapato Depois que você caiu três vezes no capacete Isso aqui vai aparecer aqui pra você coletar Aí você vai clicar Vai ficar assim, ó Coletar Aí vai acender a luzinha verde aqui Aí você clica e coleta Vocês estão notando que o meu aqui tem 4 barra 3 1 barra 3, tá vendo? Eu já tenho lá no meu, ó Coletado aqui Coletado aqui Eu ainda não tenho o sapato e nem a camisa Tá? Mas como é que funciona, então? Quando eu girei aqui, ó 5 mais 1 Certo? 5 mais 1 Ele vai girar seis vezes isso aqui Vamos supor que três vezes caiu no capacete Que nem foi o meu caso Três vezes caiu no capacete eu ganhei ele Aí acendei aqui e coletei Coletei Girei a quarta vez e caiu de novo no capacete A quinta vez de novo no capacete Isso eu dando um exemplo, né? Aí a sexta vez de novo no capacete No total caiu mais quatro vezes aqui nesse capacete Das vezes que eu girei Por isso que tá 4 barra 3 Tá? Poderia muito bem ter caído aqui Aqui não caiu nenhuma vez ainda, mano Eu nem coletei a camisa Mas por se tratar de uma roleta Então ela roda, né? E cai praticamente onde eles querem Porque isso aqui é programado, galera Então você sabe que cai onde quer, né? Então como que é a jogada aqui? No mínimo você vai gastar 440 diamantes Porque você precisa Três Seis Nove Dez Onze Você precisa de onze tentativas Pra conseguir Três aqui no capacete Três aqui na camisa Três aqui na calça E duas aqui no sapato Então se prepara pra gastar diamantes Caso você queira pegar essa skin aqui, mano Porque ainda tem a chance 50% de chance de cair aqui nesses outros lados Tá ligado? Tá Como é que funciona agora Eu criei aqui, ó Tenho quatro capacetes Como é que funciona? Eu quero Vou precisar disso Mas eu não tenho nenhuma daqui Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nele, ó Vou vir aqui em negociar Meus pedidos Aqui eu já gerei uma lista de pedidos Essa lista de pedidos Eu tô trocando um capacete Por um peitoral Tá Mas eu quero girar uma outra Vou aqui Conceder novo convite Coloca aí Não Calma aí Que eu já vou explicar ali, ó Vou vir aqui Voltar Beleza Como é que funciona? Vamos supor Eu tenho três capacetes Eu quero trocar agora um capacete Por um sapato Então eu marquei aqui o capacete Marquei o sapato Ó Meus pedidos Enviar Trocar Quero trocar por isso Tá Então vai ser aqui Eu tô enviando uma cabeça Por um sapato Aí eu vim aqui, ó Conceder código de convite Quando eu clicar aqui Eu tenho que ter cinco diamantes Pra poder trocar também Não é de graça Então eu tenho que ter cinco diamantes Pra trocar Aí você vem aqui Sim Pronto Vou trocar Já concedi Gerou esse código aqui, ó Tá Aí o cara que tá lá Eu quero Mando pra um amigo meu Fala assim, ó cara Eu tô com Quatro cabeças Ele não tem nenhuma Mas ele tem quatro sapatos Fala assim, cara Tu não quer trocar um capacete Por um sapato? Quero Aí eu venho aqui, ó Copio esse código E mando pra ele Ele vai vir aqui Em requisição recebida Vai inserir aqui O código Que ele copiou Que é esse aqui E vai dar um ok Só que eu não posso, né Aí vai aparecer o que Que eu tô trocando Aí ele vai negociar Aí ele vai ficar Com o meu capacete E eu vou ficar com O sapatinho dele Tá ligado? Isso aqui que funciona a troca Só que como eu falei Pra você gerar esse Esse convite aqui Você precisa pagar Cinco diamantes Pra poder gerar ele Entendeu? Como que funciona o trem? E é desse jeito E é desse jeito Ó aqui, ó Isso aqui é o meu histórico Olha o que que eu consegui, ó Eu ganhei o toque de recompensa, ó Que eu girei Girei cinco, ó Ganhei aqui, ó Toque de recompensa Toque de recompensa Duas calças Um tico de diamante E uma cabeça Depois eu girei mais cinco Aí ganhei outra cabeça Duas comidas pet Um cartão de toque E um diamante Ou seja, da roleta Veio duas coisas repetidas Aqui da roleta Veio duas calças E uma cabeça Aqui que eu só girei Aqui que eu girei uma Veio diamante Aqui veio outra cabeça Aqui veio outra calça E aqui fica o histórico Tudo que você fez Tá ligado? E aqui se você não entendeu Tem ali a Pra você ler aqui Que é explicando tudo isso Que eu acabei de explicar As regras Ok? Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona mais ou menos Se você tiver dúvida Comenta aí Que a gente vai tentar resolver Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos Nos seus grupos de WhatsApp e de Free Fire Caso eles não saibam Como que funciona também Ok? Mais uma vez Se você não for inscrito Se inscreva aqui Ative as notificações Pra não perder nenhum Dos próximos vídeos Eu sou o Marcelo Aponte Espero que você tenha gostado Deixa o like aí E oi